São 11 horas e 29 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, chamando atenção, é claro, para a sua participação com a gente pelo telefone, ligue, faça a sua denúncia. Quando a gente não consegue lhe atender ao vivo aqui, às vezes por conta do próprio tempo do programa, fique tranquilo, tudo que a gente recebe é repassado para os órgãos oficiais, para que eles resolvam a situação. E olha, vou dizer uma coisa, a gente cobra, e cobra muito mesmo, fica ali no pé. É chata a equipe do programa da comunidade. Queria aproveitar e fazer um alerta para a Prefeitura do Careiro da Várzea. Ontem eu estava lá na SEASE, como falei no início do programa, o pessoal vai chegando, vai falando com a gente. Graças a Deus temos uma excelente audiência em todo o Careiro da Várzea, em todas as comunidades rurais que recebem o sinal da TV em Tempo, e é por isso que eu gostaria de alertar a Prefeitura do Careiro da Várzea. Está faltando, está faltando material para as famílias que estão no meio do alagado. Encontrei um cidadão que preferiu que eu não dissesse o nome dele aqui, mas que está lá na Vila Gutierrez. E ele disse o seguinte, pessoal, está todo mundo no alagado, Amaral. Todo mundo. Chegou para mim quatro tábuas, quatro tábuas para fazer a minha maromba. E aí como é que eu faço? Tem um filho que é deficiente físico. Tem limitação. Vou fazer o quê? Alô, Prefeitura do Careiro da Várzea. Não adianta só construir passarela na vila. Não adianta só encher a vila de passarela, não. Tem que ajudar as comunidades rurais que estão simplesmente abandonadas. É uma situação complicada que precisa do apoio da defesa civil. E recurso para isso já chegou. Já foi liberado. Cadê a cesta básica? Cadê a ajuda humanitária? Cadê o hipoclorito para tratar água? Tudo isso precisa chegar. Não adianta chegar depois que a água baixar. Não adianta mesmo. Aliás, quando chegar, Ribeirinho tem que jogar esse negócio no barco da defesa civil e dizer vá para longe de mim. Vá para longe, porque isso é uma falta de respeito. 11h31 tem telespectador na linha do programa agora. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Jays. De onde você fala, Jays? Eu falo aqui de Manaus, mas eu quero fazer uma denúncia. Lá da estrada do Puru Puru. Ah, do ramal do Puru Puru. Isso, de lá. O prefeito decretou paralisação das aulas do municipal, do município, da escola do município. Só que lá não está alagado. Entendeu? Não, creio eu que não há necessidade dessa paralisação. Ô, Jayseri, antes da gente continuar, eu queria que você me tirasse uma dúvida, que às vezes é a dúvida também de quem está nos assistindo. Puru Puru é Careiro Castanho ou Careiro da Vaz? Careiro Castanho. Exatamente, Careiro Castanho. Prefeito Hamilton Vila, lá. Então lá, a escola eu já tinha ouvido falar sobre isso. A escola não alagou, não tem problema nenhum, mas a aula foi paralisada. Isso, paralisaram lá. Entendi. Perfeito indeterminado, sem justificativa nenhuma. Ele simplesmente mandou parar as aulas e as crianças estão todas sem estudar. Entendeu? Sendo que, e nós... Puxa, que pena. Caiu a ligação da Jayseri, que estava falando com a gente sobre a situação complicada no Puru Puru, distrito do município de Careiro Castanho, administrado pelo prefeito Hamilton Vila, e o prefeito simplesmente para decretar a situação de emergência no Careiro Castanho, começou a fechar a escola que não está afetada pela cheia. Eu não entendo por quê. Tem que ter uma desculpa, né? Tem que ter aí uma justificativa para fazer isso. O que será que está acontecendo com essas escolas que são de terra firme? Ô prefeito, tem que trabalhar direito, prefeito. Quer decretar a situação de emergência para corrigir os rombos, as obras sem licitação? É isso, prefeito? Se justifique de alguma forma, não dá para deixar a criança fora da escola. Isso é uma covardia em um momento de crise que já passa a população, porque tem realmente comunidade do Careiro Castanho que nesse momento está embaixo d'água. E nessa comunidade tudo bem, tem que chegar a ajuda humanitária, tem que chegar o apoio da prefeitura. Se é por essa comunidade decretar a situação de emergência, tudo bem. Agora, fechar a escola em terra firme e simplesmente penalizar crianças que vão ficar sem estudar e não tem como dizer, ah, mas as crianças não vão ser prejudicadas, recupera depois. Não é bem assim. Porque se fosse assim, nós não teríamos um calendário unificado. Não é verdade, Marcia Lasmar? É, Marão, isso é que é verdade, viu? A gente não teria aí um calendário unificado e não teria que colocar as crianças aí dentro da escola e colocá-los aí numa situação de educação similar com todo mundo. São 11 horas e 34 minutos. Vamos aproveitar e falar que a gente está falando de escola, vamos aproveitar que a gente está falando de educação, para falar também de família, para falar de como é que se regulariza a família, pensão alimentícia, ação de paternidade, investigação de paternidade, casamento. Tudo isso está acontecendo um mutirão, né, Marão, da Defensoria Pública, para organizar as famílias aí, Marão. Exatamente. É sobre isso que nós vamos falar direto da Zona Norte com a repórter Priscila Gama, que traz para a gente os detalhes sobre esse mutirão da Defensoria Pública. Olá, Priscila, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marão e Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa Agora. É isso mesmo. O programa itinerante da Defensoria Pública é realizado a cada dois meses. Dessa vez é aqui na Zona Norte, na Cidade Nova, mais precisamente no Conjunto Galileia, onde funciona a Escola Estadual Ana Neri. Aqui, a Unidade Móvel da Defensoria Pública está localizado justamente para atender e oferecer aí atendimentos jurídicos, principalmente na área da família, como divórcio consensual e litigioso, assim como também a regularização de união estável, entre outros também atendimentos que serão oferecidos. Aqui ao meu lado está o doutor Rafael Barbosa, ele que é subdefensor geral. Doutor, como que é feito esses atendimentos, a população que se sentir interessada em procurar aqui a Escola Estadual Ana Neri, quais são os documentos necessários que elas precisam trazer para poder elas serem atingidas? Bom dia. A Defensoria vai fazer esse atendimento hoje e amanhã aqui na Escola Ana Neri. E qualquer interessado em auxílio, com uma atuação jurídica, pode se dirigir até a escola. Basta que traga os documentos necessários que são certidão de nascimento, do filho, se tiver, certidão de casamento, caso realmente seja esse o problema, CPF e comprovante de residência. No geral, quais são os atendimentos oferecidos através desse programa, doutor? O programa é uma forma da Defensoria se aproximar mais do cidadão, levando a assessoria jurídica. Então, na verdade, aqui no itinerante nós trabalhamos 100% com família. Mas se uma pessoa vier aqui com outro tipo de demanda, a equipe da Defensoria está totalmente à disposição para encaminhar para o núcleo adequado. Então, se for criminal, nós vamos encaminhar para o núcleo correto. Mas aqui o atendimento é só família. Obrigada. Nós conversamos com o doutor Rafael Barbosa, subdefensor público geral. E olha, cerca de 12 servidores, entre defensores públicos e assistentes jurídicos, estarão de plantão aqui no auditório da Escola Estadual Ananeri, hoje até às 5 da tarde. E amanhã, das 8 às 3 da tarde. É importante lembrar que aos interessados, quando eles chegarem aqui, o atendimento é por ordem de chegada. E é importante também lembrar que o atendimento aqui, Amaral e Márcio, está bastante organizado, justamente para atender a comunidade. A próxima visita deve ser na Zona Leste. O local ainda deve ser definido. E deve acontecer aí nos dias 23 e 24 de junho. Só hoje, cerca de 70 pessoas foram atendidas pelo programa itinerante da Defensoria Pública. Priscila Gama, eu volto com vocês aí, Amaral e Márcia, nos estúdios do programa Agora. Obrigado, Priscila. É importante essa informação. A gente cruza com muita gente nas ruas, Márcia Lasmar, que não tem acesso à informação do direito que esse cidadão tem de ter um defensor público. Para cuidar dessas causas, muitas vezes fica, Ah, mas como eu faço para conseguir um advogado? Preciso cobrar pensão daquele cabra safado que me deixou e que está trabalhando. Já tem outra e não me ajuda a criar os curumins. Pois bem, você tem direito a um defensor público. E esse defensor público vai lhe representar e fazer com que aquele cabra safado pague aquilo que lhe é de direito. Que ajude a criar essas crianças. E é só um exemplo de como é proveitoso esse mutirão que faz a Defensoria Pública lá no Galiléia, na escola Ana Nery, na zona norte da capital, Márcia Lasmar. Amaral, a gente, às vezes a população, ela tem um pouco de receio da justiça, né? Ela tem medo de ir para a justiça, acha que o juiz é muito exulto, que não vai conceder todos os direitos para aquele morador, para aquela pessoa que está buscando ali tomar determinadas decisões judiciais. Mas é importante quando o órgão público vai até a comunidade, como a Defensoria está fazendo, para dar esse acesso. Para dizer a essas pessoas, nós estamos aqui, venham até nós, que a gente vai resolver o problema. E principalmente, tem muitos direitos aí que só podem ser usufruídos se você tiver, por exemplo, um reconhecimento de união estável. Às vezes a gente sabe que hoje em dia, muita gente já se junta, está apaixonado, vai morar um no mesmo teto do outro aí, e não se preocupa em fazer um documento. É importante que se tenha esse reconhecimento de união estável, para que depois possa se pleitear outros direitos, principalmente quando tem filhos, quando comprou a casa junto. Como é que vai resolver o problema se você comprou a casa junto com o seu companheiro? Tem que fazer um reconhecimento de união estável, para fazer a dissolução e resolver tudo isso. E isso tudo a Defensoria está oferecendo. Gostei, Marcelo Asmar. Olha, tem um atendimento lá no Galileia e tem um atendimento aqui no estúdio do Agora. Mas muito bom, Marcelo Asmar. O que a gente sabe, né, Amaral? A gente tenta passar ali... A doutora Márcia fazendo aqui as vias direitinho. Gostei, gostei. Do pouquinho que a gente sabe, a gente vai dividindo com o pessoal. Não, eu estou falando sério. Não estou brincando. Estou falando sério. Está bom, está bom. Eu estou sabendo, estou sabendo. E aí a gente diz aí para a pessoa que não tem nada disso, não tem essa história toda que todo mundo tem medo de juiz, medo de defensor, de promotor. Não, vá lá. Busque seu direito. Brigue pelo direito do seu filho. Tem uma coisa, viu, Amaral? Deixa eu passar rapidinho aqui, deixa eu contar aqui a história, enquanto a gente está vendo as imagens ali da defensoria. Às vezes a gente encontra algumas amigas, algumas mulheres aí que já estão aí no século 21, está buscando aí essa atualização e sempre diz, eu não vou buscar não, eu não vou buscar não o direito para o meu filho, vou pensar que é o mesmo sustento. Não, vá buscar sim. Você pode até abrir mão da sua pensão, mas não abra mão da pensão do filho. Amaral. 11 horas, 41 minutos, você que está no Galileia, corra lá para a escola Ananera e participe também, vá em busca dos seus direitos, a defensoria está lá para atender você. Vamos em frente, trazer destaque de polícia direto de Parintins, onde você que está aí em Parintins, em toda a cidade de Parintins, você que está em Zubi, Palmares, nos bairros da zona leste de Parintins e que nos assiste pelo canal 22, vai acompanhar o resultado de uma operação deflagrada pela polícia que terminou na prisão de pelo menos oito pessoas, oito pessoas envolvidas em assaltos em Parintins, é o que nos conta em detalhes direto da ilha, nosso correspondente Tadeu de Souza na reportagem, solta aí diretor. Foram presos Robson Pereira da Silva, 21 anos, Ângelo Rolinda Silva, 19 anos, Enoque Tavares Correia, 21 anos, estes oriundo de Itacoatiara. De Parintins foram presos Alisson Roberto Bittencourt Ribeiro, 22 anos, Ana Delma Bittencourt Ribeiro, 42 anos, Matheus Alexandre Bittencourt Ribeiro, 19 anos, Camila Paz Barbosa, 22 anos e Marcela Antônia Martins da Silva, 22 anos. Um deles já responde por tentativa de homicídio e alguns assaltos, além do tráfico, na cidade de Itacoatiara e de Manaus. Inclusive, ele saiu do presídio em Manaus na última semana e já teria cometido um novo assalto na cidade de Itacoatiara e veio para o nosso município para tentar fazer mais assaltos aqui. Nós temos um indivíduo aí que foi preso, um indivíduo de alta periculosidade. Segundo o informe, já trocou o tiro com a polícia de Itacoatiara, veio por outros municípios até chegar em Parintins. E fizemos o levantamento que ele estaria aqui cometendo os assaltos com o intuito de angariar fundos para se reestabelecer aqui, estabelecer na cidade com o tráfico de drogas. A polícia apreendeu um revólver calibre .38, munição, televisores, celulares e outros objetos. Se observa, pelas informações que nos trouxe agora o Tadeu de Souza, que o crime vai migrando, o malfeitor vai se mudando. À medida que ele vai fazendo as coisas erradas em determinado local, ele vai mudando para outro, que é para evitar ser pego. E aí, você percebeu aqui que alguns deles estavam em Manaus praticando assaltos aqui, daqui a pouco já estavam em Itacoatiara praticando assaltos também em Itacoatiara. Depois já estavam em Parintins, daqui a pouco estavam em Juruti, no Pará. Se a polícia não pega, se a polícia não prende, daqui a pouco estavam lá. Porque vão assaltando e vão se mudando, vão baixando o Rio Amazonas aí. O resultado é que essas operações precisam se intensificar. Parabéns ao trabalho da polícia, que tira de circulação pessoas perigosas e que já tinham, pode ter certeza disso. Essas pessoas já tinham um planejamento. Elas não agem sem planejamento, não. Já tinham um planejamento para agir durante o Festival de Parintins. Já tinham tudo minuciosamente orquestrado para fazer simplesmente assaltos durante o Festival e arrecadar muito. E aí é a importância de operações como essa. Porque quando eles pensam que está tudo certo, que o plano vai se desenrolar, de acordo como eles planejaram, a polícia vem lá e frustra. Eu acho legal isso. Agora olha só, Amaral, a polícia também frustrou um homem que tentava usar o nome de um empresário para fazer aí fraudes, fazer empréstimos em banco e tudo isso. Ele já havia conseguido fazer alguns empréstimos, mas a casa dele caiu porque a polícia também frustrou os planos dele. É o que a gente acompanha agora. Põe na tela. André dos Santos foi preso em flagrante em uma agência bancária no centro da cidade. Ele fazia empréstimos em nome de terceiros desde o começo do ano. Tiago disse em depoimento que recebia os documentos verdadeiros de uma outra pessoa, só que ele mesmo alterava a foto. Depois disso, ele tentava fazer empréstimos nas agências bancárias. Com ele, foram encontrados quatro cartões de crédito, um RG e CPF, todos no nome da vítima Tiago Nunes Teles. O André já tinha passado por quatro bancos, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, quando foi preso ontem por volta de 14 horas, no momento que estava retirando o empréstimo de R$ 18 mil do banco. A polícia investiga a participação de outras pessoas. Na verdade, R$ 18 mil que ele aplicou em nome do Tiago foi apenas no Banco do Brasil, mas ele já tinha solicitado cartões de crédito no nome do Tiago na Caixa Econômica, no Bradesco e no Itaú. Aproximadamente R$ 72 mil empréstimos. Ele vai responder pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Olha só, Amaral, agora é o momento que precisa se discutir aquela interligação de informações entre bancos, rede bancária com a polícia, para justamente saber quando há essas informações de documentos roubados, quem é realmente a propriedade do documento, para evitar esse tipo de fraude. Porque é impressionante como é fácil emprestar um dinheiro para alguém. Aí você não sabe realmente se aquela pessoa é quem está se dizendo e se aquela pessoa não está atrapalhando a vida de outra. Então é preciso ter esse cuidado, essa cautela na hora de se fazer empréstimo ou conceder cartões de crédito, Amaral. Depende, Marcelo Asmar, quando é fácil. Deixa eu te falar, geralmente esse tipo de fraude conta com a participação de alguém de dentro do banco, que facilita as coisas. Você falou, você tocou nesse assunto, mas geralmente é assim que acontece. Tem um facilitador na agência bancária que é responsável por essa aprovação rápida, fácil e eficaz. Rápida, fácil e eficaz. É o que acontece. Então a polícia desenrola uma investigação dessa, pega um gente boa como esse aqui, tira a oportunidade de outras pessoas e simplesmente, quando o cidadão de bem vai ver, tem um empréstimo no nome dele. Mas que situação complicada. E como ele tem muita gente dando golpe na praça, em nome de cidadão de bem, se dando bem vestindo roupa de grife, enquanto tem trabalhador que precisa pagar um preço enorme para explicar para o banco que não foi ele que fez aquilo. É inacreditável. 11h47, Márcia. Amaral, agora a gente vai trazer informações de polícia também, só que dessa vez uma mulher foi encontrada morta hoje de manhã, 26 anos, Amaral, e suspeita-se que ela era usuária de drogas, segundo informações da família. O crime aconteceu na zona centro-sul da capital e é o que a gente acompanha agora. Põe na tela. O corpo de Elenilza Viana, que seria usuária de drogas, foi encontrado por trás do estacionamento de uma universidade e apresentava sinais de violência. O homicídio foi por ação contundente, foi empregado um pedaço de pau no homicídio. Ela tem outros tipos de lesões que vão ser melhor analisadas no exame de necrópsia. Algum material foi colhido para efeito de um eventual exame de DNA pela perícia técnica e ainda não se tem informações quanto à autoria. De acordo com a família, Elenilza Viana era usuária de drogas e tinha saído de casa há dois meses. Ela não morava com nenhuma de nós, nem com a mãe, nem comigo. Ela sempre morou comigo, mas aí por causa de a gente não aceitar que ela era usuária, ela foi piorando cada vez mais, aí a gente tipo abandonou, entendeu? Para ver se ela saía. Eu pelejava com ela também, filha, sai, tu quer ser internada? Eu te ajudo. Não, tio, eu não quero. Quando eu quiser sair, eu saio. O corpo foi encontrado por populares que acionaram a polícia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Sabe, Amaral, a gente sempre fala aqui sobre o tráfico de drogas, o desenrolar do tráfico de drogas, o que é essa doença, essa praga, essa chaga que está acabando com a sociedade. Mas eu sempre digo que se não tiver a figura do usuário, se o usuário não for forte, se o usuário não negar a droga, também não existiria o tráfico. Porque só existe oferta porque tem procura. Então, infelizmente, no caso aqui dessa jovem de 26 anos, a família se desesperou ao ponto, dizer, nós não temos mais condições de te atender, nós não temos mais condições de cuidar de você. E acabou tomando uma medida drástica, tomando uma medida exagerada, que acabou aí que ela foi abandonada há dois meses, ninguém sabia onde ela se encontrava e acabou morta. Mas, infelizmente, a droga é isso. Tira vidas, acaba com as famílias e só deixa remorso, deixa tristeza e deixa corpos enterrados. É só isso que a droga deixa, Amaral. Olha, Marcia Lasmar, você sabe que eu gosto muito de motocicleta, né? Teve um tempo aqui na capital amazonense que chamavam moto de desintera família. Eu discordo completamente. O que desintera família é o tráfico de drogas. O que desintera família é entorpecente. Tem mãe, tem mãe. Olha só a que ponto chega o tráfico de drogas dentro de uma família. Tem mãe de usuário que chega a pedir a Deus que leve o filho. Meu Deus, leve meu filho que eu não aguento mais. Tal é o desespero, tal é desesperadora a situação que tem mãe que chega a esse ponto. Eu já conheci inúmeros. Então, observe bem, uma jovem de 26 anos, vítima, vítima. Ela é vítima do tráfico de drogas que opera em toda a capital com suas ramificações e não são poucas, que precisa ser combatido. Sabe por quê? Porque o tráfico de drogas, ele age prioritariamente dentro da célula familiar. E onde tem um usuário, você pode ter certeza que ali naquela família é como se tivesse um câncer, que aos poucos vai matando todas as relações. Aos poucos vai minando todas as relações. Daí a gente combater isso aqui. Da maneira que a gente pode, conclamando literalmente as autoridades a trabalhar na área de segurança pública, a combater, a agir de maneira intensa para evitar tragédias como essa. Porque para muita gente, é só mais uma pessoa que perdeu a vida na capital amazonense. Mas para mim, não. Para mim, é uma filha que morreu apaulada de maneira trágica e que hoje, infelizmente, deixa uma mãe muito triste, deixa uma tia muito triste e vai deixar uma família vazia. 11 horas 51 minutos. Ainda nesta edição, você acompanha outros destaques de polícia e, claro, mais informações diretas da comunidade. Ligue, participe e faça a sua denúncia. Enquanto você envia aquela foto, aquele flagrante para a gente pelo nosso número do WhatsApp, a Marcia Lasma está chegando. E você sabe, toda vez que ela chega assim, na hora que eu anuncio, ela traz dica especial. Marcia. Joga para mim, Maraca, eu jogo para você que está em casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. E ao chegar à farmácia, não troque de produto, troque de farmácia, viu? Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. 11 horas 52 minutos. Nós já estamos na contagem regressiva para o Rei da Selva Combat 5. Aliás, este é assunto já já. Depois do intervalo no programa agora, enquanto isso acompanha as imagens. descontagem regressiva. Faltam pouco mais de 48 horas para o maior evento de MMA da região norte. Solta a imagem na tela. O programa agora volta já já. O programa agora volta já.